Justiça ativa chega à comarca de Acreúna. Ministro Gilmar Mendes visita a sede do Judiciário Goiano. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás comemora os 80 anos de Goiânia com exposição de fotografias. Em nossos estúdios vamos receber o juiz Aldo Sabino. Ele vai falar sobre as particularidades dos juizados cíveis. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está começando agora. Comarca de Acreúna realiza 540 audiências em dois dias do programa. Mais de 540 audiências foram agendadas durante os dois dias de mutirão na comarca de Acreúna. Para ajudar na realização dos trabalhos, dez juízes participaram do evento. A comarca está desprovida de juiz titular, por isso a necessidade do programa atender o público. A justiça ativa é especialmente importante para Acreúna, principalmente se a gente considerar que aqui está sem juiz titular. Eu estou respondendo pela comarca de Acreúna desde 23 de maio desse ano. E como sou titular do Juizado da Infância em Rio Verde, só tenho a oportunidade de vir aqui uma vez por semana. E com isso, essa justiça é muito oportuna na medida em que a gente pode antecipar instruções, resolver processos, inclusive muitos deles com sentenças, numa única audiência que possivelmente só seria realizada daqui a dois, três meses, cinco meses ou mais. Principalmente se a gente considerar que está chegando no final do ano, recesso de fim de ano, então são processos que muito provavelmente somente seriam resolvidos no ano que vem. Então é muito oportuno. As diversas bancas montadas dentro do fórum atenderam vários tipos de processo, das quais as bancas eram de previdenciária, família, duas criminais e uma cível. Para os advogados locais, essa foi uma oportunidade de melhor atender o jurisdicionado. A justiça ativa em Acreúna, ela provavelmente ajuda a resolver uma demanda que está há muito tempo paralisando a justiça em Acreúna. Nós temos problemas de falta de provimento de juiz, de promotor de justiça, isso é algo que vem há cinco, seis anos ou mais, então a justiça ativa não deixa de ajudar. Dona Maria Augusta era só felicidade depois que o juiz Luciano Borges concedeu a ela a aposentadoria. Ela era lavradora e hoje vivia apenas do salário do marido. Dona Maria Augusta mora em uma casa simples na cidade de Acreúna. Há 33 anos ela adotou o Rodrigo, o jovem que tem deficiência física e mental, não consegue fazer atividades simples sem a ajuda da mãe. Com o benefício da aposentadoria, a idosa pretende dar uma vida melhor ao filho. Meu sonho, minha vontade é comprar uma cadeira nova para o Rodrigo e fazer um banheiro maior, um quarto maior, para a gente locomover mais, porque é muito pequenininho os cômodos, é muito pequeno. Então meu sonho é esse, que Deus mandou conseguir a aposentadoria, Deus me deu esse privilégio e eu tenho certeza que ele vai ajudar eu a realizar esse sonho. Mais do que processos e o empilhado de papéis, o justiça ativa chega para realizar sonhos. Sonhos como o da dona Maria Augusta, que esperou por mais de quatro anos para só agora, com a decisão do juiz, poder criar o filho com um pouco mais de dignidade. O candidato a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros vem à Goiânia. Confira agora como foi a visita ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Carlos Escher, recebeu a comitiva liderada por João Ricardo Costa. Ele é candidato a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. A chapa 1, Unidade de Valorização, a AMB, é formada por lideranças importantes da magistratura. O juiz goiano Wilson Dias faz parte da equipe. São colegas, parceiros antigos, lideranças importantes no âmbito nacional, que são lideranças regionais incontestáveis aqui em Goiás, e que também têm expressão no âmbito nacional. A presença deles na chapa engrandece muito o nosso movimento. Caso o meu nome vá parar no SPC e a empresa não me avisa, como eu devo proceder? Se a anotação foi irregular, se a dívida não existir e mesmo assim houve essa anotação, a pessoa pode procurar essa reparação, pode procurar pedir em juízo essa baixa dessa negativação e também obter uma indenização por danos morais. O PROCON também age nesses casos com bastante eficiência. Ele intermedia, ele chama o responsável pela negativação para que a solução também seja solucionada. Então, em síntese, a responsabilidade é do órgão mantenedor e se essa negativação for indevida, ele pode procurar na justiça a reparação dos seus direitos ou mesmo tentar administrativamente, via PROCON, solucioná-lo o problema. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, esteve na sede do Judiciário Goiano. Confira como foi a visita. Desembargadores, juízes e diretores de área se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Neyteles de Paula, para receber o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Gilmar Mendes elogiou a prestação jurisdicional do Judiciário Goiano. O tribunal tem planejamento estratégico, busca, de fato, efetivar a prestação jurisdicional. Eu sei de trabalhos que são realizados com grande repercussão na comunidade, nas pequenas comunidades. Eu mesmo estive no interior acompanhando essa realidade ímpar do Estado de Goiás e acredito que aqui se faz realmente um trabalho em prol da justiça e do desenvolvimento do país. No próximo bloco, vamos falar sobre os juizados cíveis. Não perca! Justiça em Foco de hoje, um bate-papo com o doutor Aldo Sabino, juiz do 2º Juizado Especial Civil de Anápolis. Bom, vamos falar sobre as particularidades do Juizado Especial, que é especial mesmo, é isso, doutor? O Juizado Especial foi criado, na verdade, com o nome de Juizado de Pequenas Causas, em 1984, e foi reformulado por uma lei federal, a Lei nº 9.099, em 1995. A partir daí que a gente tem, efetivamente, o que a gente chama hoje de Juizado Especial Civil. E ela consegue agilizar causas que não são muito complexas, isso é um benefício para a sociedade. O Juizado Especial tem dois tipos de competência, as causas de menor valor e as causas não complexas. Mas o Juizado Especial, além de ser um ritual ágil e moderno, ele também é mais acessível pela própria formação dos servidores e dos juízes que ele atua. No Juizado Especial, quais são as particularidades mesmo que a gente vê um diferencial ali? Acho que, em primeiro lugar, a desburocratização da justiça. Os prédios são mais acessíveis, geralmente térreos. Os servidores preparados para o recebimento das demandas de menor complexidade. Terceiro, um rito mais informal, um rito mais rápido, que se inicia com um pedido feito, ainda que sem advogado, sem custas, sem pagamento de preparo, que são aquelas despesas iniciais de um processo judicial, que são caras, em geral. Então, o Juizado é gratuito. É essencial, exigido pela Lei nº 9.099, é necessário um encontro pessoal. E isso faz toda a diferença. Um conflito para ser resolvido é mais fácil que nós encontremos pessoalmente. Se nós mandamos procuradores, aí não vai nenhum demérito ou qualquer tipo de crítica à atividade de advogado. Só que quando as partes se encontram pessoalmente, seja com advogado, seja sem advogado, o acordo é mais simples. A tendência é que o julgamento também seja rápido, caso não haja acordo. Porque nós temos ali um percentual de 50, 60, até 70% de acordos. O julgamento tem uma tendência a ser mais rápido, porque só cabe um recurso. Então, esse é um dos grandes diferenciais de um rito, que a gente chama rito sumaríssimo, que é o rito que ocorre pela Lei nº 9.099, no Juizado, para o chamado rito comum ordinário, que é o que é seguido pelo juiz das varas cíveis. Num Juizado Especial, como eu disse, há apenas um recurso e numa vara cível há inúmeros recursos. Essa questão, dessa dificuldade, dessa grande demanda que a gente tem em várias áreas do Poder Judiciário, também acontece no Juizado Especial? Se a gente falar em nível nacional, os juizados têm sofrido com uma certa falta de estrutura. Porque em 1995 ele era uma sede exclusiva das pessoas físicas. Veja bem, só pessoas físicas poderiam buscar o Juizado Especial Cível. Então, o Juizado começou com uma competência mais restrita. Em 1999, ele teve a competência, o rol de atribuições, aumentado para também aceitar as microempresas. A gente percebe que 90% ou mais das sociedades comerciais são microempresas. Se você sai na rua, a maioria é microempresa. Então, o Juizado se tornou acessível às microempresas. Em 2005, 2006, ele também passou a aceitar, por força de lei, as empresas de pequeno porte. Então, o Juizado sofreu com isso. E o crescimento dos Juizados Especiais não foi tão grande assim. Agora, partindo para um estudo de nível estadual, a realidade é melhor. Goiânia nem tanto, mas o interior do Estado tem Juizados Especiais estruturados, com boas sedes e com processos julgados em curto espaço de tempo. Em relação ao acesso da população ao Juizado Especial, o senhor percebe uma facilidade? As pessoas já têm conhecimento do que elas podem resolver ali no Juizado? Hoje em dia, é muito mais comum a gente ver o cidadão conhecendo seus direitos. Então, o exercício de cidadania em Goiás, hoje, a gente percebe, se comparado na época que eu entrei na magistratura em 1999, muito maior. As pessoas conhecem seus direitos. Eu não diria que nós temos uma estrutura ideal para recebimento, mas uma estrutura boa. Porque a pessoa sabe que pode contar, e o cidadão hoje sabe. Ele tem a noção que ele pode entrar naquele prédio, que ele pode buscar ali, pessoalmente, independentemente de advogado, a tutela do seu direito. Ele sabe que ali, às vezes, não tem um julgamento tão sério, mas que ele tem uma resposta. Então, a gente pergunta isso. Eu vivo na comunidade, na sociedade, pergunto para meus amigos, para essas pessoas que eu conheço, e todos sempre falam. Pergunto para um pedreiro. Olha, se você tiver um problema, onde você vai? Juizado de pequenas causas. Então, isso por si só, já me deixa muito feliz. Porque as pessoas sabem que podem contar. Esse foi o Justiça em Foco de hoje, com o doutor Aldo Sabino, juiz do 2º Juizado Especial Cível de Anápolis. Até a próxima. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Pois então, pegue agora papel e caneta, que está começando o quadro juridiquês. A palavra relatória funciona no julgamento colegiado. O juiz, quando ele julga no primeiro grau, nós chamamos de um julgamento monocrático. É uma pessoa apenas. Apenas o juiz julga. Quando tem recurso da sentença do juiz, que vai para o tribunal, seja o tribunal aqui de Goiás, ou terceira instância, como o Brasília, o STJ, o STF, entre os desembagadores ou ministros que vão julgar o caso, um é escolhido para ser o relator. O relator é aquele que vai estudar primeiro o processo e expor as suas razões e dar seu voto, que poderá ser seguido ou não por seus demais pares. O réu revel é aquele que é citado para o processo, para apresentar a contestação ou a sua defesa ao pedido da parte autora, e não o faz, embora citado. Nesse caso, disse que o réu é revel. Qual que é a consequência disso? O réu sendo revel, consideram-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Então, isso significa a palavra revel. Sucumbência significa que a parte que perdeu a demanda, nós temos de um lado autor, A, e réu. B, se o autor é o perdedor da demanda, o juiz julga desfavorável a tese do autor, o autor torna-se sucumbente, ele perdeu a demanda. E, consequência da sucumbência, além de perder a demanda, ele vai pagar as custas do processo, que tem taxas que são cobradas do processo, e vai ser condenado, provavelmente, a pagar também os honorários do advogado, que foi vitorioso, da parte vitoriosa. Em instantes, você vai ver que mais uma exposição é realizada no tribunal. É daqui a pouco. O projeto coleta seletiva é implantado na comarca de Aparecida de Goiânia. Acompanhe. O núcleo de responsabilidade social e ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi institucionalizado no mês de outubro. A juíza e diretora do projeto, Camila Nina, e sua equipe implantaram o programa coleta seletiva na comarca de Aparecida de Goiânia. Essa é a primeira ação do núcleo, depois que foi institucionalizado no dia 7. Então, a gente veio com a equipe toda e fez a palestra a respeito do coleta seletiva com uma frequência muito grande. Agora, na sequência, a gente vai para o outro prédio do fórum, porque aqui são dois prédios do fórum. Vamos para o Gravela fazer a mesma palestra e orientando as pessoas a respeito dessa importância de destinação dos resíduos sólidos, para a preservação do meio ambiente e também o aspecto social dessa ação. Porque com a questão das cooperativas que vêm pegar esse material que é para ser reciclado, muitas famílias são sustentadas por aqueles resíduos que a gente deixa. Responsabilidade social é o principal objetivo que o núcleo deseja passar aos cidadãos e foi pensando nisso que Eduardo Borges ministrou a palestra Separação e Destinação dos Resíduos Sólidos. Muitos já têm essa conscientização, mas alguns não têm. Então é para colocar todos no mesmo nível de conhecimento, entender como deve ser feita essa separação. A diretora do fórum de Aparecida de Goiânia, Estefane Fiúza, destaca a importância desse projeto para conscientizar a população. Nós sabemos que no Poder Judiciário nós temos grande volume de papel, e também de outros tipos de materiais, de plástico. Então nós vamos poder desenvolver esse trabalho em Aparecida de Goiânia, tanto no fórum central quanto no fórum do Garavelo, e vamos poder contribuir, cada um de nós, um pouco mais para a melhoria do nosso ambiente, não só de trabalho, mas para o ambiente em geral do nosso município. Exposição em homenagem ao aniversário de Goiânia chega ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira. Cerca de 50 fotografias foram expostas no rol do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Essa exposição foi uma parceria da assessoria do Tribunal e o Clube da Objetiva, para homenagear os 80 anos de Goiânia. Nós, como humanos, 80 anos já estamos no final da vida, né? E ao mesmo tempo, Goiânia como cidade é uma criança. Então a gente queria eternizar isso como arte, e não como simplesmente uma fotografia comum. E a gente, eternizando Goiânia como uma fotografia, como uma imagem, né? Eterna na parte de arte, então deveria ser preto e branco. E aí a gente formalizou a fotografia preto e branco como tema, né? E os colegas votaram nessa cláusula. E por definição nós acatamos, né? Como diretor. E foram feitas as imagens em preto e branco, que eu acho que ficou muito boa a estratégia, né? E porque demarcou lugares que a gente conhecia a cores como a gente vê a olho nu. E a fotografia preto e branco, ela remete a uma outra releitura, a uma outra diferenciação, onde que você veja o preto e o branco, e vários tons de cinza. E isso remete à arte, né? O Clube da Objetiva tem 40 anos. As fotos são impressas em um papel especial, que garante a durabilidade das fotografias. A amostra pode ser vista até o dia 25 de novembro, das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora é hora de você saber algumas decisões importantes do Poder Judiciário Goiano. Juiz afasta policial militar acusado de envolvimento com a exploração de jogos. O juiz Rodrigo Rodrigues Prudente, da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas e Ambiental de Valparaíso de Goiás, determinou o afastamento cautelar de um policial militar de suas funções, até julgamento de mérito da ação. Ele foi acusado de envolvimento na exploração de jogos de azar em estabelecimento comercial. O município de Goiânia é condenado por morte ocasionada por buraco na pista. O juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública Municipal, José Proto de Oliveira, condenou o município de Goiânia a pagar 10 mil reais, a título de indenização, para o marido e os três filhos de uma doméstica. Ela morreu em acidente de trânsito, ocasionado por um buraco na rua. Taxista não pode renovar concessão por ser funcionário público. O desembargador Orlof Neves Rocha foi seguido a unanimidade de votos pelos integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por relatoria que negou recurso a um homem contra a sentença que o proibiu de renovar sua permissão de taxista. A viabilização foi apontada como ilegal porque ele é funcionário público concursado e não pode acumular duas funções públicas. Acompanhe agora a agenda da próxima semana. Dia 19 de novembro, às 10h30 da manhã, será inaugurado o Centro de Solução de Conflitos da cidade de Uruaçu. Dias 18 e 19 de novembro, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Neitelles de Paula, participará do 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário na cidade de Belém, no estado do Pará. Vamos homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma excelente semana a todos e a gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto